Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal transportando cerca de 37 quilos de maconha skunk. Ele foi abordado na BR-480 entre Irestim e Barão de Cotegipe na madrugada de sábado. Os policiais localizaram o veículo com o apoio do Serviço de Inteligência, que apontou o automóvel modelo Siena como suspeito. O motorista, um paranaense de 27 anos, admitiu que levaria as drogas até passo fundo. A maconha skunk é uma droga mais potente que a maconha tradicional e é cultivada em estufas para ampliar o seu efeito no cérebro. O suspeito preso foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Irestim com o carro e as drogas que foram apreendidas. Logo após, ele foi encaminhado ao presídio estadual.